Se eu vivo esta vida Para a minha me salvar Mas com muito sofrimento E com a ajuda de Deus Eu estou e ela está viva Minha mãe tanto sofreu Obrigado minha mãe Minha mãe muito obrigado Escrevi esta tensão para ti Para lhe prestar minha homenagem Obrigado minha mãe E o meu pai muito obrigado Tudo fizeram nesta vida Para não me faltar nada Se eu vivo esta vida Alguém sofreu para me dar O aso perdeu sua vida Para a minha me salvar Mas com muito sofrimento E com a ajuda de Deus Eu estou e ela está viva Minha mãe tanto sofreu Obrigado minha mãe Minha mãe Minha mãe muito obrigado E escrevi esta tensão para ti Para lhe prestar minha homenagem Obrigado minha mãe E o meu pai muito obrigado Tudo fizeram nesta vida Para não me faltar nada Obrigado minha mãe Obrigado minha mãe Minha mãe muito obrigado E escrevi esta tensão para ti E escrevi esta tensão para ti Para lhe prestar minha homenagem Obrigado minha mãe Obrigado minha mãe E o meu pai muito obrigado Tudo fizeram nesta vida Para não me faltar nada Obrigado meus pais Obrigado minha mãe